Fala galera, hora de dar um giro pelos resultados que movimentaram o futebol amador em Campina Grande neste fim de semana. Pela sétima rodada do 34º Copão das Malvinas e região, o Jardinense do bairro das Cidades enfrentou a Desportiva do Pedregal. No Aspirantes, 1x0 para o time do Pedregal. Já no titular, as equipes empataram em 1x1. Paysandu de Catolete Zé Ferreira enfrentou o Flamengo de Campo Grande. Na categoria Aspirante, 1x0 para o Paysandu. No titular, 4x0 para o Paysandu. Já o Guarani do bairro das Cidades venceu o Guarani da Mata por WO em ambas as categorias. O Cruzeiro de São José da Mata perdeu no Aspirantes para o Leão de Salgadinho por 2x1. No titular, o Cruzeiro levou a melhor e venceu por 3x1. Já o Cruzeiro de Salgadinho venceu o Verdejante por 5x0 no Aspirantes e no titular venceu pelo placar de 1x0. Já o Independente do Verdejante perdeu para o Grêmio do Pedregal no Aspirantes por 1x0. E no titular, as duas equipes empataram pelo placar de 3x3. Para finalizar a sétima rodada, o São Paulo de Bodolcongó venceu o Cruzeiro do Pedregal no Aspirantes por 1x0. E no titular, acabou sendo derrotado por 3x1. Já pela taça, bairro Cidade das Malvinas, tivemos jogos pela terceira rodada. O Náutico do Pedregal empatou com Vasco do Alto Branco pela chave A em 1x1. Ainda pela chave A, tivemos Flamengo da Ressurreição 3, Cruzeiro do Belo Monte 1, São Domingos de Monte Castelo 2, Nacional do Mutirão 1, Ouro Preto da Catingueira 3, Botafogo de José Pinheiro 1. Já pela chave B, tivemos Guarani das Malvinas 1, Estrela de Santa Rosa 2. 0x0 para Santa Cruz do Severino Cabral e Vasco do Chico Mendes. 1x0 para o Flamengo do Lucas contra o Corinthians de José Pinheiro. E Milan do Santo Antônio e veterano das Malvinas ficaram no 1x1. E pela terceira Copa, Anel do Brejo, tivemos jogos pelas quartas de final. Na categoria Aspirante, Vitória de Pai Domingos venceu a América de Puxinanã por 1x0. O Guarabira da Xã também venceu por 1x0 o Cruzeiro de Alagoa Nova. O Esporte de Pai Domingos perdeu para o América de Alagoa Nova por 1x0. E tivemos empate entre a Jaques do Almeida e Náutico do Retiro de Lagoa Seca, 1x1. Já na categoria titular, o América de Alagoa Nova venceu o Esporte de Pai Domingos por 2x1. O Náutico do Retiro de Lagoa Seca perdeu para o Bahia também de Lagoa Seca por 2x0. 0x0 para a Jaques do Almeida e Vitória de Pai Domingos. E 2x0 para o Independiente de Riacho Fundo contra o Cruzeiro de Alagoa Nova.